Olá pessoal, para mais uma questão em concurso, essa que é do concurso do TJ do Tribunal de Justiça, questão em que um nível um pouco mais elaborado, mas não é difícil, beleza? questão aí dá para montar uma equação do segundo grau, vai lá, o dobro do quadrado da metade de um número positivo vale oito, o número é, né princípio, peraí filho, olha só, não sei que número vai chamar de x, não é isso? vai chamar o número de x, diz que o dobro, então já sei que tem que ser vezes 2, vezes 2, o dobro do quadrado da metade, metade não é dividido por 2 o número, dividido por 2 isso aqui é tudo pessoal, elevado ao quadrado, beleza? diz que vale, sinal de igual, 8, o dobro do quadrado da metade do número x, beleza? aqui está na língua portuguesa, aqui está na linguagem matemática, só agora resolver essa equaçãozinha aqui, não é isso? o que eu faço? repete o 2, x ao quadrado pessoal, x ao quadrado é o próprio x ao quadrado, beleza? não pensou muito aí, né? aqui embaixo, 2 ao quadrado, não é 4? é 4 igual a 8, olha aqui para o lado, está só achando, peraí está aqui, peraí, 404 está aqui embaixo, dividindo, olha lá para cima, está lá para o outro lado, multiplicando repete então aqui o 2, x ao quadrado igual a 4 vezes 8, 4 vezes 30, olha lá, você achou, filho? 2, pronto me ajuda aí, filho e agora, esse 2 está aqui multiplicando, vai para o lado dividindo, não é isso? repete só o x ao quadrado igual a 32 2 está multiplicando, passa dividindo, repete x ao quadrado, 32 por 2 é 16, né? e agora, bora isolar o x, x igual, né? esse 2 aqui, o expoente, passa para o lado em forma de raiz, não é isso? sempre para essa inversa, a resposta é 16 como isso acontece, pessoal, aqui, ó príncipe, peraí é mais ou menos, tá? raiz de 16, raiz de 16, quanto é? não é 6, então é mais ou menos, né? raiz de 16 é 4, pessoal, raiz de 16 é 4, né? é 5, filho, quanto é? quanto é raiz de 16? sabe quanto é? hum, é isso mesmo raiz de 16 é 4 como ele quer, pessoal, positivo, ó ele quer positivo, então ele quer só o 4, ok? e o 4 aí, gabarito, letra dele, é 4, filho e agora, faz aí para o pessoal ver aqui, ó opa lindo e aí e aí e aí